E pra você que quer comprar um ótimo equipamento, hora certa aqui no Micronorte. Não dê desculpa que tá sem dinheiro, porque aqui você faz negócio. Tenho um financiamento. Eu tenho um agente do Banco Panamericano aqui dentro da loja. Ele faz o... ele aprova o financiamento na hora. Você traz RG, se comprovando de renda e endereço. Na hora faz aqui a aprovação do crédito e leva o equipamento também na hora. E aqui você já sai feliz da vida, porque imagina você comprando um Pentium 3. Vamos dar exemplo. Vamos lá, vou te dar três opções de equipamento. Um Pentium 3, 450, completíssimo, com a impressora Xerox 8C, uma impressora que faz oito páginas por minuto. Vai sair por 2,499 ou uma mais 15 de 216,43. O Celeron 400, também completíssimo, só que esse vem com a impressora Xerox C3, por 1980 ou uma mais 15 de 171,66. E pra quem só quiser um equipamento sem impressora? Vou dar um exemplo de um K6 2,400, completíssimo também, sem a impressora por 1,699 ou uma mais 15 de 147,42. Todos com o Windows 98 original e com 4 CDs com 14 aplicativos, tudo pronto e entrega pra você. E quem compra equipamento, quer sentir o seu computador já com diversos aplicativos. E esse é bárbaro, esses com CDs, porque vem antivírus, tem o custo Windows 98 e tem muito mais. E realmente você usa esses CDs. Faça também financiamento, não pare de dar desculpa pra não ter um ótimo computador. É de segunda a sexta das 9h às 8h30, sábado das 9h às 17h, a Minas Cruzeiro do Sul. 2811, telefone 6959-6661, pronto e entrega ao micronódio. Você não vai perder, hein? Obrigado.